Quero saber por que você fez isso comigo. Responde por que, Adonai. Você não tá me entendendo. Por que você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação? A gente ia casar, meu Deus, a gente se amava. Quer dizer, eu te amava, né? Porque agora eu tô vendo que eu não era nada pra você. Pelo menos me responde, Adonai. Por que? Eu quero saber, meu Deus, eu quero saber que mal eu te fiz pra merecer um castigo desse. E só de pensar no que eu sofri, meu Deus. Sofri pensando que você já tava morto. Mas lá no fundo do meu coração eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse um dia. até isso você tirou de mim. Você se aproximou de novo. Você me fez ficar tua amiga. Você me fez confiar em você. Eu te contei a minha vida toda, Adonai. Eu só queria que você me dissesse pra quê? Por diversão? Por diversão? Me fala. Mentira sua. Mentira sua. Outra mentira sua. Eu não acredito em nada disso. Para, Adonai. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada e fala comigo. Fala comigo. Fala. Fala, eu quero ouvir a tua voz. Fala. Tem que ter pelo menos a dignidade de me dar uma explicação porque eu mereço. Fala de você, homem. Ai, droga. Droga. Ai, droga. Ai, droga. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas como... Como foi que isso aconteceu? Quando? Como eu nunca soube disso? Por que você nunca me procurou para me contar? Eu te amava tanto. Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada. Nada podia destruir o que eu sentia com você, Adonai. Mas eu estou vendo. Estou vendo que você nunca me amou mesmo. Para. Nunca me amou. Se você me amasse, claro, você teria confiado em mim. Eu nunca teria me deixado naquele desespero. Lógico que você não me queria mais do teu lado, Adonai. Mas você podia. Você podia. Podia pelo menos ter me contado, hein? Você podia, sim. O que te impedia de me contar? Olha o teu rosto. Ah, que isso, vai. Invita outra. Você sabe que eu ia continuar te amando de qualquer maneira, Adonai. O que? Eu? Eu não ia te querer mais. Ah, que ótimo. Que maravilha. Eu não ia te querer mais. Ótimo. Agora você joga o problema para cima de mim. Eu não ia te querer mais. Não, seu Adonai. Não, porque foi você que não me quis mais.